Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão aí, galera, o negócio é o seguinte, saiu hoje a sétima semana, os desafios da sétima semana de Fortnite é o seguinte, hein, quero mostrar pra vocês aqui, vamos um desafio aqui, olha, esse aqui ó, descubra, aqui, pera aí, aqui ó, descubra o laboratório secreto de Tony Stark na casa do lago, na casa do lago, é o seguinte, tô com solução, desculpa aí, mostrar pra vocês, vamos jogar na equipe Tumulto, acho que vai ser mais fácil, e assim que, e já sabe, se inscreve, deixa o like, compartilha, assim que o ônibus decolar, eu volto, muito bem galera, muito bem, nós já decolamos e fica aqui ó, vou cair, vamos ver, vou tentar lá, mas é só pra descobrir, você só precisa entrar lá, na verdade, entendeu, descubra o laboratório secreto do Tony Stark na casa do lago, você só precisa descobrir e mais nada, então fica aqui nessa coordenada, ó, vou mostrar pra vocês, é aqui ó, nessa casa aqui ó, coordenada G2, entre G2 e G3, tá, vamos cair ali, vamos entrar, é só isso, é bem simples, não tem muito mistério não, eu acho né, porque também não fiz ainda, tô fazendo a primeira vez agora aqui com vocês, vamos lá, muito bem galera, chegando aqui ó, vamos só entrar, vamos entrar pela garagem inclusive ó, a gente pode entrar pela garagem, você vem aqui nessa multa aqui ó, que tem uma garagem aqui, você vem, vem por aqui, ó, aí, pronto, descobrimos o laboratório secreto, entrou pela garagem, gostou da dica? fácil e simples, se você gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, eu fui!